E aí, se vocês gostam de mais um vídeo de gameplay comentado e os pessoal da Gronomitica, um cara do Black Capitão e deixa a gameplay de pistola. O Ratatá, o Ratatá no pescoço deles, Ratatá. Nós vai rushando mesmo. Nós vai rushando que nem burro, porque nós é animal. Já foi o primeiro, corre. Só fugir, só fugir. Ó, também tô com a Tomahawk aqui, tô com o Tony Hawk. Joga Tony Hawk nos caras. Double kill! Puta merda! Puta vida! Wavy de pistola, moleque! Ah, cara! Lembrei agora, velho. Faltou um perk aqui, cara. Uhuhuhuhu! Já vamo pegar o counter daqui a pouco. Counter UAV no stand-by. Counter UAV no stand-by. Que isso, galera. Que isso, galera. Tô barra zero, galera. Esse cara vai começar... Uh! Gente do céu. Ó, Jesus Christ! Meu Deus, será que rola um orbital de pistola ao vivo, galera? Nossa, mano... Nossa, viagem. Se eu soltar um orbital ao vivo desde daqui, mano do céu, cara. Orbital ao vivo de pistolinha. Tomara que saia, cara. Tomara que saia. Vamo que vamo aqui, ó. Na paz, na moral, na sabedoria. Você pode ser imediato. Porque eu tô insano. Nós tá na insanidade, mas não pode... Não pode ser tão insano! Fudeu. Fudeu, o cara me viu. Fudeu. Cabei gozando dentro. Isso, pegamos outra ali. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu só tô correndo aqui, cara. Só tô fugindo, cara. Duas kills, eu pego meu orbital. Mais uma kill. Orbital de pistola, caralho! Chupa! Seus lixos! Caralho! Orbital de pistola pra vocês aqui, ao vivo, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo nessa porra. Caralho, caralho! Orbital de pistola, moleque. Só isso. Cês só viram aqui! Cugugahel, moleque! Orbital de pistola! Pistola! Só não amei tão streak porque acabou a bala. Nossa senhora, velho. Eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz, cara. Desculpa se eu tô gritando. Foi mal. Perdão. Mil perdões. Mas eu peguei um orbital de pistola. Então mama nóis. Ai, vai explodir o carro. Fudeu. Fudeu. Ihihihiihi! Uh, morri. Haha! Nossa, velho. Um orbital de pistola, mano. Hihihihi! Ah! Aê, chupa essa, mendigo! Mindela, tá assistindo o vídeo aí. Vamo que vamo. 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 Nossa senhora, nós bate de frente mesmo. Nós bate de frente mesmo. Porque nós é o bichão mesmo, hein, doido. Nossa cenoura. Mama nóis. Mama bondi. Ui! Quase que eu morro. Acalmou, gente. Acalmou a Shana. Nossa, cara. Cara, peguei um orbital de pistola, cara. Mano, mano. Cê tá louco, cara. Vou falar disso daqui até pro meu filho! Foi mal, foi mal. Gritei. Desculpa aí, galera. Perdão pelos seus ouvidos. Sangrando nesse momento. Eita, opa! Tem um bichão aqui, ó. Ui! Ai, ele tá de fall, ele tá de fall. Não dá pra bater de frente com a fall, né, cara? Fall é uma arma muito gostosa. Ai, oi, gente! Opa! Vem aqui com o Ronaldinho. Esse de Braudinho. Toma, toma, Hulk. Toma, 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 Hulk. Vem, vem, vem. Vamo que vamo, vamo que vamo. Tudo nosso. Tudo nosso, nada deles. Caraca do céu, velho. Vocês não... Mano, mano, já era, velho. Já era pra vocês. Double kill! Double kill! Foge. Hum, hum, ela é terrível. Ela é terrível. Nossa senhora, ia meter uma Toma Hulk ali linda, lindamente, velho. Opa, opa, opa. Aqui não dá, aqui não dá. O cara morreu, o cara morreu, mas tem cara ali. Não. Nossa senhora, 19,5 de pistola com direito no orbital ao vivo! Se isso não merece seu like, eu não sei o que merece, cara. Então é isso, galera. Um abraço a todos. Valeu, falou e foi! Tchau, tchau.